Fala galera, Wars Brasil Essa aqui é uma configuração em uma GTX 970P YN Placa-mãe Gigabyte 78LMT USB 3.0 Passador FX 8320E Consumo de energia bem baixo Tô brincando aqui, codificando no iTube Cacher de fundo um vídeo Tô rodando aqui em 60 e 40 e poucos FPS, VF4, nessa configuração Gabinete On Cooler Master Fonte Corsair CX750 Tá tudo no Ultra Tudo no Ultra 1600x960Hz, que é o monitor suporte Tá rodando muito legal Percebi gargalo, mas usando aplicações de fundo, né Como ver vídeos no YouTube, etc Mas tô rodando super bem com essa máquina Gostou? Dá um joinha, compartilha, escreve em nosso canal